Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia, comunicado, de acordo com o que dispõe os artigos 29, 30 e 342 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, esta presidência comunica o número de vagas que cabe a cada bancada ou bloco parlamentar, conforme representação numérica, do dia 1º de fevereiro de 2019, para a composição da comissão especial prevista no artigo 342, parágrafo 1º do Regimento Interno, e no artigo 2º, inciso 3º do Ato da Mesa 221, de 24 de julho de 2020, e abre o prazo de até cinco sessões, para que cada líder proceda à indicação dos nomes de sua representação. Bancada, MDB, número de vagas 2, bloco social liberal, PR e PSL, número de vagas 2, bloco parlamentar, PP, PSB, PRB e PV, número de vagas 2, bloco social democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, número de vagas 2, partidos trabalhadores, número de vagas 1, total de vagas na comissão 9 vagas. Conforme deliberação da presidência desta Casa, a discussão e votação da proposta de emenda constitucional 1 foi retirada de pauta. Pedidos de informação, pedido de informação 603, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca de processo relacionado à emenda impositiva 970, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação 604, autor deputado Felipe Estevam, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do atual funcionamento do DETRAN de Santa Catarina e de demais órgãos oficiais de trânsito do Estado, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moções, moção 426, autor deputado Altair Silva, apelando ao ministro de Minas e Energias pela realização de medidas que visem a estabilização do preço do gás liquefeito de petróleo a um valor condizente com a renda da população brasileira, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, requerimento 1252, autor deputado do maior de Nadal. Esta presidência comunica e encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 1749, de autoria do deputado Altair Silva. Fim da ordem do dia. Passamos as explicações pessoais. Fará uso da palavra o deputado Maurício Scudilar. Deputado Maurício, nós temos só a vossa excelência inscrito. Na sequência, nós estaremos encerrando a sessão. Obrigado, senhor presidente. Eu estava conversando com a técnica ali, é que eu havia encaminhado um vídeo a esse plenário sobre o Agro Brasil e, inclusive, sobre o pleito que nós temos junto ao governo do Estado para manter o benefício fiscal às empresas importadoras, cujos produtos vêm do Mercosul e que tem uma lei de autoria de vossa excelência, inclusive, deputado Mauro, de que nós temos que fazer valer aquela lei para que os produtos do Mercosul que recebam incentivos fiscais tenham que entrar pelo porto seco de Dionísio Serqueira. E houve uma prorrogação desse prazo, que era no dia 8 de agosto, para o ano que vem. Algumas empresas se adequaram a fazer a importação pelo porto de Dionísio Serqueira, algumas não, na expectativa de conseguir a prorrogação desse prazo e, infelizmente, isso aconteceu. Então, nós queremos mostrar o quanto é importante para Santa Catarina a questão das importações do Mercosul via território catarinense. Nós recebemos 5 bilhões em mercadorias, deputado Fernando, entram em Santa Catarina vindo do Mercosul e só 300 milhões entram por Dionísio Serqueira. E esses 5 bilhões recebem incentivo. Ora, e mais importante que o incentivo, porque isso traz, segundo a Secretaria da Fazenda, 1,4% de ICMS, mais do que esse 1,4%, o que nós queremos é a geração de empregos, é a instalação das empresas em Santa Catarina, deputado Fabiano, vossa excelência, que participa dessa luta, que o produto chegue, aqui ele seja transformado e, com isso, ele aqui gere emprego e renda. Então, nós vamos continuar nessa luta, nós não desistimos e é muito importante, então, que consigamos convencer o governo da importância do projeto de valorização do Porto Seco e Dionísio Serqueira. Todas as mercadorias que vêm de países do Mercosul, exceto do Uruguai, pela sua localização bem ao sul do continente, os demais países têm que usar os portos catarinenses. É inadmissível que nós estejamos dando incentivo fiscal para empresas que trazem as mercadorias por uruguaianas, por fora do Iguaçu, não temos nada contra o trabalho nessas regiões, mas se recebe incentivo fiscal de Santa Catarina, do nosso Estado, tem que entrar, gerar emprego e renda em Santa Catarina, não pode receber incentivos fiscais, fica 1,4% para Santa Catarina, o que é pouco, e fica 5% a 6%, segundo as informações, para as empresas importadoras. Então, isso não pode acontecer, senhor presidente. E nós vamos continuar, então, essa luta aí pela questão da valorização do Porto Seco de Dionísio Serqueira, que seja oficialmente o local de entrada dos produtos do Mercosul no nosso Estado. Daí sim recebo incentivo, vai entrar por Santa Catarina, vai gerar emprego, vai ter a transformação em Santa Catarina, e isso é muito importante. Tivemos a reunião da bancada do Oeste, tivemos a presença do prefeito Tiago de Dionísio, a vice-prefeita Bianca, uma explanação muito clara, muito eficiente do Marcos Reus de Itajaí, ele que tem empresas de importação em Itajaí e já está preparado para as importações via o Porto Seco de Dionísio Serqueira. Nós estamos vendo que o próprio governo federal está investindo e a 282 está em franco andamento a questão das obras, da recuperação da rodovia. Vamos ter a 158, vamos ter a 163, que o projeto é iniciar a recuperação nos próximos dias, temos a questão da rota do milho, enfim, são vários projetos que vão receber atenção e trazer dividendos e riquezas para a nossa região. Então, por isso, eu quero apresentar esse material da importância do Agro Brasil, por isso, ainda não está ali com a assessoria, mas eu vou fazer para a sessão de amanhã, já que tinha vindo semana passada e como é muito material que a assessoria recebe todo dia, eles retiram dos arquivos esses vídeos, esses áudios, esse material importante que queremos apresentar. Então, seria isso e continua firme a nossa defesa pelo Porto Seco de Dionísio Serqueira. Obrigado, senhor presidente. Deputado Maurício, só para contribuir um pouco com a sua fala, é uma bandeira que a bancada do Oeste acabou abraçando, essa questão do porto lá de Dionísio Serqueira. até seria interessante que o jurídico desse uma assessoria, porque eu vejo que o ato editado pelo governo, que é um decreto prorrogando este prazo, para mim não tem validade, porque o prazo foi fixado em uma lei, você só altera a lei com outra lei, decreto altera decreto, agora a lei é só outra lei, então eu vejo que está em vigor, o prazo era até dia 1º de agosto e está em vigor a lei, não tem como você fazer essa alteração através de decreto, mas salvo o melhor juízo, quem sabe o jurídico possa nos dar uma orientação um pouquinho mais contundente quanto a este tema, mas do contrário, eu vejo muito importante para a região do extremo oeste do estado de Santa Catarina, esse gesto de unidade da bancada em abraçar este grande projeto que vai gerar um desenvolvimento extraordinário naquela região, sem prejudicar outras regiões de Santa Catarina, isso que é importante deixar bem claro, pelo contrário, é fazer com que o estado ganhe mais, aquilo que hoje passa pelo Rio Grande do Sul, pelo Paraná, vai passar por Santa Catarina, vai movimentar a economia de Santa Catarina, então esse é o grande mote desse projeto de lei, essa alteração que foi feita de minha autoria, que tem agora a chancela e as digitais de todos os deputados da bancada do oeste catarinense. Deputado Kennedy. Eu não poderia ficar fora dessa discussão tão importante, ver o deputado Nadal e também o deputado Maurício falar sobre algo tão importante que é de Dionísio Serqueira. Eu passo naquela fronteira ali, deputado, desde 1973, 74, 75, quando meu pai e minha mãe foram morar na Argentina e nós passamos por aquela fronteira a caminho de Corrientes, no noroeste da Argentina, onde meu pai foi missionário lá. E eu sempre tive Dionísio Serqueira, não é como o fim do estado, e sim como o início do estado. Quando fui presidente da União dos Parlamentares do Mercosul, a gente trabalhou muito com relação a essa questão de Serqueira. Até, inclusive, tem lá um local que é para os turistas, que antigamente ficavam em frente à delegacia da Polícia Federal lá para fazer a documentação, e depois foi feito lá um local de atendimento, que tudo isso foi luta da União dos Parlamentares do Mercosul, junto com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E eu acho isso extremamente fantástico, que é exatamente isso que o deputado Mauro falou agora, de fazer com que essa região possa ser extremamente beneficiada, beneficiando um porto seco lá, para que os produtos possam ser beneficiados. E o porto, aquele canal de Dionísio Serqueira, vindo para cá, não seja só a entrada dos muitos e milhares de argentinos que vêm por Dionísio Serqueira gastar o seu dinheiro aqui nas praias de Santa Catarina, mas também com relação a essa questão do comércio. Mercosul é isso, Mercosul é container, Mercosul são possibilidades, mas Mercosul também é cidadão. Por isso, quero me colocar nessa discussão, até porque quando fala Mercosul, Dionísio Serqueira, me remete à minha memória afetiva e eu me lembro muito bem de todas essas passagens que fiz por ali, mas também de todo esse benefício que vai trazer para Santa Catarina com essa mudança de lei. Obrigado, deputado. Deputada Marlene Fengler. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas. Queria primeiro parabenizar o deputado Maurício, coordenador da nossa bancada do Oeste, por ter trazido esse tema para uma discussão na bancada. parabenizar também o deputado Mauro por ter, que foi quem propôs a lei e concordar com ele, uma lei só pode ser alterada por outra lei, não por um decreto. Então, acho que essa já é uma questão que, e concordo com ele, a lei está vigente. Mas, acima dessa discussão até, eu quero reforçar aquilo que o deputado Maurício falou e também Mauro e o próprio Kennedy agora. Na verdade, essa possibilidade, essa transformação do porto seco em Dionísio é uma mudança de paradigma para a nossa região. Nós vamos, poderemos ter aquilo que tem os portos secos do Paraná, do Rio Grande do Sul, e que nós, todos os produtos que vêm do Mercosul hoje entram por outros estados, não tem cabimento. que a gente tenha só um percentual mínimo de arrecadação, considerando aquilo que poderíamos ter e que, sem dúvida nenhuma, vai desenvolver a infraestrutura da nossa região, vai agregar valor à produção da nossa região, vai valorizar ou vai fomentar o comércio na nossa região. Então, só tem benefícios para a nossa região. Então, eu quero parabenizar por trazer essa bandeira à Bancada do Oeste. Acho que nós temos que realmente nos unir para que isso, para fortalecer o porto seco e cobrar do governo do Estado as ações necessárias para que isso aconteça. Muito obrigada e parabéns pela abordagem do tema e por trazer os especialistas para falarem sobre esse assunto na última reunião da Bancada do Oeste. Obrigada. Deputado Jair Mioto. Deputado Maurício, parabenizado pelo pleito, a nossa Bancada do Oeste, eu creio que é algo relevante que vai trazer um grande desenvolvimento para toda a região de Dionísio Serqueira, São Miguel. Então, estamos firmes juntos aí nesse projeto também. Deputado Maurício, Vácilense, para concluir. Só para concluir, agradecer a deputada Marlena, que foi nossa coordenadora, uma guerreira e pelas questões da Bancada do Oeste, deputado Mioto, deputado Kennedy. Hoje eu estive lá conversando com o governador sobre a questão da lei da Iresa, que é da segurança pública, e eu aproveitei e falei dessa questão do porto seco. E uma das justificativas que levaram é a demora da doana e do Ministério da Agricultura. E eu coloquei aquilo que foi posto aos senhores deputados, que a demanda lá, o caminhão não está ficando mais de um dia para ser liberado no porto seco de Dionísio Serqueira. E o que eles disseram em Curitiba, a Receita, o Ministério da Agricultura, ao prefeito Tiago, tragam a demanda que nós vamos colocar o efetivo necessário. Então, hoje, a mercadoria está passando lá com um dia de liberação. Enquanto tem importos aí que demora seis, sete, dez dias. E se tiver problema que começar a aumentar a demanda, eles vão resolver colocando os funcionários necessários. Quanto à abordagem de vossa excelência, deputado Mauro, pertinente, não pode um decreto revogar uma lei, nós temos a hierarquia das leis que tem que ser obdecido. Eu levantei novamente esse tema hoje com o governador. Se não houver uma resolução da Secretaria da Fazenda do governo, vamos ver, como vossa excelência diz, judicialmente o que é possível fazer. Estamos juntos nessa luta pela valorização do porto seco de Dionísio Serqueira e, como disse, beneficia Santa Catarina como um todo, não prejudica ninguém, não tira de nenhum município catarinense. Ele agrega a Santa Catarina e nós queremos mais do que 1,4% do imposto. Nós queremos emprego, nós queremos a geração de renda, a instalação de empresas no nosso Estado e é isso que nós vamos lutar. Obrigado pelo apoio. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Obrigado.